João, como é que eu vejo laceração hepática no exame de imagem? Desse jeito aqui. Ó. Tá vendo isso aqui? Bem discreto. Ó. Isso aqui. O fígado, gente, quando a gente injeta, ele realça de forma homogênea, tá? Ele fica todo com essa densidade mais elevada aqui. Se você tem um paciente em contexto de trauma, uma área linear de hiporrealce que se estende da periferia, ou seja, da cápsula hepática para o interior do paríquio, você está diante de uma laceração. Seja ela grande ou pequena. Nesse caso aqui, bem pequeno, tá? Além da laceração, nesse caso, tem também a hematoma subcapsular, que tá difícil, mas eu vou mostrar pra vocês outros exemplos. Então aqui, ó, tem a hematoma subcapsular também. Então, ó, outro exemplo de laceração, só que esse mais franco. Então, ó, o que a gente tá vendo aqui? Descontinuidade linear daquele realce bonitão e homogêneo. Tem uma, duas, tal. Ó, tá vendo? Olha como é linear alongado da periferia para o interior. O fígado tá aqui, tá? E aí você tem laceração, eventualmente pode confluir e formar uma área de coleção hemática, mesmo um hematoma intraparenquimatoso no paríquio. Ou, você pode ter também associação com hematoma subcapsular, com o acúmulo de líquido, que é mais ali junto da cápsula, fica meio que abaulando o paríquio do fígado. Então, laceração. Veja que não é tão difícil assim ver. Basta você, olha só como é linear aqui, ó. Contejo de trauma, área de hiporrealce linear, penso em laceração. Tchau. Tchau.